Hoje dia 27 de junho, saindo agora do apoio do irmão Roque, dos margens do asfalto de Canavieiras. Estamos na BA01, que é litoral baiano e vamos para Itabuna, que fica na BR-101, porém nós vamos pela rota litoral, passando por Ilhéus e assim chegando a Itabuna. Serão 150 quilômetros, 100 quilômetros daqui até Ilhéus, pela BA01 e 50 de Ilhéus até Itabuna e assim voltando para a BR-101. Hoje domingão, solzão bonito, bom de praia, mas nós estamos como? Nós estamos viajando, porque a estrada é o nosso lugar. Nós sentimos o vento e a maresia, mas sem pisar o pé na água e na areia. Como temos que chegar em Itabuna hoje, hoje não vai dar praia. É o famoso tão perto e tão longe. Passando pela praia de Olivença, na Bahia. Litoral baiano. Deus é mais, pensa numa praia brava. Olha. Teria coragem não de tomar banho aqui. Até porque eu e a geleia não somos muito de praia não. A única praia que nós costumamos ir é a de Naturismo, em Conde, Paraíba. Chegando aqui na praia de Cururupi, paramos um pouquinho para, pelo menos, pisar o pé na areia. Aproveite as imagens aí, aqui na praia em Ilhéus, na Bahia, hein? Top demais aqui. É, damos uma passadinha aí na beira da BR e no Praia Ilhéus daqui a pouco. E depois a gente vai pra Itabuna. Top demais aqui. A praia é muito linda, bem deserta. Estamos por aqui. Valeu aí, abraço. Curte aí. Siga. Dê aquele like maroto. Um abraço aí pra todos os seguidores de nosso canal. Valeu. Ponte Jorge Amado, sobre o rio Cachoeira. Saímos agora da Rota do Litoral. Estamos na rodovia BA415. Agora vamos mais 30 quilômetros até Itabuna. Estamos na cidade centro de Itabuna. Contorna e segue reto. Mexe. Toma. Cara bonitinha. Eu quero ver você comendo os acarajés da vida. A 319. Agora eu vou dizer o pior pra todos os negativos e vocês não estão vendo, ele não está vendo. Como que está aí? Muito bom, acarajés. Frio. Não quente. Sem pimenta. Deus é mais. Casal top de pop, hoje nós estamos aqui em Uruçuca, na Bahia. Agradecendo o apoio do grande irmão Péricles, que nos apoiou aí durante ontem e hoje aí, e a irmandade aqui toda de Uruçuca, né? Péricles, meu irmão, valeu, obrigado aí por tudo. Foi uma honra, foi um prazer estar com você aqui, com teu irmão Marcelo, vice-presidente do Marlinha Azul. Muito obrigado por tudo. Mendo um alô pra galera aí. Primeiro um alô pra todos, toda essa galera maravilhosa. E agradecer a Deus por ter dado essa oportunidade. Valeu, Falecinha. De vocês estarem aqui, na nossa humilde residência. E conhecer a nossa linda cidade de Uruçuca. Onde tiveram a oportunidade de tomar mel de cacau, geleia de cacau, comendo deliciosa carajé e abará. Então, obrigado, eu que tenho que agradecer a presença de vocês aqui. Fico feliz por isso, um abraço a todos. Boa viagem, bom com Deus. Então a gente agradece aí, agradece toda a irmandade pela gente, Pérez. Filé, a galera aí que esteve aí, né? Os irmãos dos Rota aí. Show de bola, abraço aí, valeu galera. E aqui estamos ainda na BR-101, sentido Salvador. Saímos de Uruçuca. E hoje vamos para Santo Antônio de Jesus, que também fica na BR-101. E nossa meta hoje é rodar 230 quilômetros. Agora deve ser umas 9 horas. E assim nós vamos. Até o fim da tarde nós chegaremos lá. Onde que é a banquinha dele? Aí o grandão vem e pega eles. Olha o tanto. Passar uma tarrafinha aí, hein? Tem frito para semana. Onde você viu? Olha lá. Carpa colorida. Ui, é pintado tem. Não é não, nega, é carpa. Não é coisa não. É tilapa pintada. Saindo agora da cidade de Gandu. Bahia. Fala galera aí, ó. Saímos agora de Gandu, na 101. Uma grata surpresa aí. Encontrando três irmãos, né? Dois irmãos e uma irmã. Saíram de São Paulo, São José dos Campos. Faz quatro meses. Estão indo para Pernambuco. É, em quatro bikes. Duas monarcas e uma cargueira. Isso mesmo, uma bicicleta cargueira. Aquela monarca sem marcha. Sem nada. Quantos anos a senhora tem, por gentileza? Desculpa aí. Eu tenho cinquenta e cinco anos. Eu tenho cinquenta e três anos. Meu nome é Miguel. Meu nome é. Eu tenho cinquenta e três anos. Fábio Leite de Sena. O maior orgulho. Sou de Trindade, Pernambuco. A galera está indo aí para Pernambuco. São três pernambucanos arrochados mesmo. Pessoa de fé mesmo. Irmão, estradeiro. E para quem fala que para viajar de bicicleta tem que ter marcha, que tem que ser bicicleta muito confortável. Não, aqui está provando. Três monarcas zonas. Duas e uma cargueirona. Entendeu? O Nath vai mostrar aí. Não, cargueirona. E aí, galera? Ainda leva... Ainda leva para segurar essa aí. Ainda leva para os cachorros. Esse é o Pino de Rabicó. Esse é o Chiba. Essa tem engravidou na viagem. Uma peça boa. Uma parra top demais. A galera aqui é show de bola. Aqui é magia, meu amigo. Aqui é axé, é o que tem no meio da estrada. Valeu aí, abraço. Muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Valeu. Obrigado para vocês. Se eu gostei aqui, estou reclamando o meu velho. Tira com esse peso, mas tira a placa também, que é emplacada também. Ela é emplacada? É, olha lá na caixa. Oxi, tem placa aí. Magarapireca. É, mas é algo. A gente passa, a gente passa. É da logona. Mas é porque nós amamos também onde nós passa. Todos os estados a gente abraça. Graças a Deus. E vocês vivem de artesanato? Oi. Vocês vivem de artesanato? Não, nós trabalhamos. Também. Estão fazendo artesanato para não pedir. Fala, Flávio Pedal, Renara. Vocês acham que é fodão? Eu pedalo 100 quilômetros por dia. Olha aí, olha. Eu falei do projeto. Monarcona. Aqui, Cargueira. Saiu de São Paulo. Está indo para Pernambuco. 4 mil quilômetros. E o senhor ali tem quantos anos? 53. 53. A senhora? 55. 55. Eu tenho 52. Vou fazer esse projeto. Agora a força foi maior. 3 monarconos sem marcha. Mostrei, Natália. Eu fiquei com ciúme. E ainda remendado a Jurema. Porque aconteceu esse aqui. Esse incidente. Aqui, entre o raio, entre o... Aqui, ele está rasgado aqui. Aí ele sai com a manhã. Está saindo da cama. Aí eu marri aqui para... Olha essa bicicleta aqui. 68. Sem pneu, mas eu fiz uma deputação aqui. Está indo devagarzinho. 1968. Mais velho que eu. Que está na estrada. Aí eu pedalo, tio. Eu pedalo 100 por dia. Vai lá. Olha aqui. Quatro meses na estrada. Olha o monarco de quatro setenta. Foi meu pai que tirou na loja na Copa de Pelé. Essa daqui. Olha o bagageiro ainda. Mil novecentos e setenta. Copa de Pelé. Orgulho nosso. É a vez que nós vamos. Valeu aí. Valeu. O que você faz com o freio? O freio, com todo respeito, é o couro da testa. Pé. Não. Nego, não tem freio. Não está entendendo. O couro da testa dele. O couro da testa ali, onde ele põe o pé. Por isso que eu falo. Não, mas sim. Mas segura. Não, mas eu não conseguiria. Porque eu não conseguiria enfiar meu pé aqui. E agora vocês vão parar quando chegar lá no Pernambuco ou vão? Não, não, não. Não, 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 não vamos parar. Agora nós vamos... Você pega que vai comer. Padrão de banana. É ladrão ou sobrevivência? Sobrevivência. Tem caixinha de banana madura estragando na beira da estrada. Vamos lá nozinha abandonada. Pronto, aí galera. Estamos aqui hoje em Santo... Santo Antônio de Jesus na Bahia, perto de Salvador. Tem 200.000 de Salvador. A gente agradece o apoio do Júnior, da Tati, da Gabi e da Lorena. Valeu, aí. Um abraço, meu irmão. Obrigado aí por tudo. A gente agradece muito, né? Por estar aqui, né? Abenciando vocês aqui com esse apoio. Sendo que conto com a presença de vocês na próxima. Conto com a volta de vocês aqui. Certo. Você e a Natália são pessoas legais da família. Faz parte agora da família, né? De Salles. E continua assim, né? Gabi. Que Deus possa estar abençoando vocês por onde vocês passarem. Por um dos caminhos que vocês andarem. Que venha livrado de todo o mal. Né, Gelé? Santo Antônio de Jesus. É, que não deu para conhecer direito a região. Mas foi bom. Foi importante, irmão. Que a gente conheceu você, conheceu sua família. Adoramos aí estar com vocês, estar com sua família. A Natália sempre fazendo as moagens dela. O que a gente estava gravando aí, a gente fez. Não fingi, foi sem querer. Um abraço para essas pessoas que quisessem esse canal maravilhoso. E qual é o nome do Geléia? Sobremesa. Um abraço também, Lorena. Um abraço para todos. E você? Segue lá no meu Instagram. Tatiha Nossa Dex. Estão vendo aí, né? Já foi verão mesmo. Valeu, galera. Um abraço aí do casal top de foto. Valeu, gente.